Pessoal, vou dar uma opinião aqui de uma compostagem muito boa e eficaz para suas plantinhas. Você pode serra do fininho. Embaixo coloquei um pouco de areia para drenar o líquido que vai descer. Aí eu vou colocar borra de café. Rico em nitrogênio, né? Vou colocar uma casquinha de ovo. Aí coloquei um resto de trituração de frutas, legumes, né? E vou colocar um pouco de terra. E sobre essa terra aqui eu vou derramar mamonas trituradas no licicador. Cuidado com a mamona porque ela é tóxica. Usem louva, viu? E esse líquido aqui, ó, ele vai deixar vitaminado toda a serragem. Um ótimo adobo orgânico. Por 20 dias ele vai estar pronto.